Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo de hoje, para fazer o nosso cantinho do café com parede espelhada, eu vou utilizar aqui oito espelhos. Então eu começo a destacar, já destaquei todos os outros espelhos, deixei esse para mostrar aqui para vocês. Então eu vou começar a colar esses espelhos na parede. Aí eu uso a cola para artesanato, cola de silicone. Tentei utilizar, pessoal, a cola quente, mas não deu certo, ele soltou da parede. Eu passei cola em todos os espelhos e deixei secar um pouco para daí começar a aplicar na parede. Pessoal, eu comecei a colar na parede e coloquei garfos embaixo para apoiar para não descer, porque a cola ainda não tinha secado completamente. E eu fiz o nome cantinho do café com EVA. Aí eu começo escrevendo o nome por cima, bem forte para aparecer a marcação do outro lado. Daí eu cubro com a caneta para depois recortar, gente. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Agora eu já começo recortando. Primeiro eu escrevi o nome, ele fica ao contrário, aí eu começo recortando. Então, depois de ter recortado todo o nome, eu começo a passar a cola. Estou usando aqui a cola para artesanato. E eu começo a colar letra por letra, apoiando certinho por cima do espelho. Esses garrafos que eu coloquei foi para não ceder. E eu começo a colar letra, apoiando certinho. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então pessoal, foi assim que ficou o nosso cantinho do café. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!